E aí, Zeferinos! Caraca, o vídeo de hoje vocês vão acompanhar a nossa primeira aula de CrossFit Isso E na verdade, vamos ver como vai ser, né? Vamos ver, né? É, enfim, o dia tá quente Tá Bora pro galpão? Vamos, vamos É um lugar lindo, louco A gente vai levar vocês de verdade A gente vai levar vocês de verdade real Então, vem com a gente A gente vai levar vocês de verdade Então, gente, já acabou quem resolveu gravar um vídeo institucional na aula de CrossFit, que a gente tá fazendo uma aula experimental e aí a gente vai participar dos vídeos e vai estar junto ali gente que tem mediária, gente que já faz há anos... Olha a competição e a gente... Gente, e a vista do galpão é bem feia, porque fica diferente pra praia... olha que lindo! E a gente tem o nosso amiguinho Mac lá em cima... ó... aqui ó... dá pra ver ele aqui... e a praia é toda aqui... legal né? Muito bom com essa vista. Tem dias que nem precisa de ar por causa da corrente natural de ar que vem lá de fora. Muito legal. Tudo bem? Você escuta aí. Opa! Beleza, meu carinho? Tudo bom com esse trabalho. Você já tirou a mão e viu o pessoal total. Tirou a mão e subiu. Gente, eu vou te dar. Gente, eu vou te dar. Por quê? Por quê? Gente, eu vou te dar. Eu pensei que nós vamos mais longa do que para sempre. Nós estamos em um barco, leading nos para não há. Eu acho que nós não estamos tão segura como nós pensamos. Minhas thoughts stuck em uma madrace, spinning em um alto. Filled com todas as palavras que você nunca disse. Música Esse é o estágio. Eu estou morta, não sei nem falar. Está morta? Vamos correr de novo? Não. Obrigada. Gente, já chegamos em casa. Gente, eu estou igual um pimentão. Olha isso aqui. Eu sou dessa cor agora, estou passando mal. Mas foi muito bom. A experiência com crossfit é essa, cara. Vou te falar que a gente sempre ouviu. Ai, cuidado, machuca. Faz isso. A gente tinha essa visão. Acho que algumas pessoas ainda tem e tal. Mas eu acho que dependendo do lugar que você faz, né? É. Eu acho que, tipo assim, eles são super cuidadosos com a postura, se a gente está fazendo certo. É, tipo, o tempo inteiro eu falava, Fran, faz isso, olha o cotovelo, olha não sei o quê. Porque, então... E assim, sempre assim, ah, não se baseia no outro. No outro, é. Vai no seu limite. A gente fez a última sequência, 12, 9, 6 e 3, enquanto as outras pessoas fizeram uma mais, uma de 15. A gente já pulou, já começou do 12. Então, tipo... Isso eu achei muito interessante. É progressivo. Mudou a minha opinião. É. E foi muito legal. Então, assim... É... É isso, né gente? Se vocês gostaram. Vale tentar, experimentar. Vale tentar. A gente malhou no galpão CrossFit, que tem em Caraí e tem no Ingá também, ali na Praia das Flechas. Uhum. E assim, a gente achou muito legal, a galera super gente boa e tal. É. Foi bem divertido. Eu acho que... Vale a pena. Será que a gente vai continuar nessa vibe CrossFit? Eu gostei. Será? Enfim, os dados da onde a gente malhou estão aqui embaixo no box de informações, pra quem for de Niterói e quiser conferir. Isso, fazer uma aula experimental. Experimentar e tal. Eles oferecem isso. É. E é isso, gente. Comenta aí se você faz CrossFit, se você gostou do nosso treino. E... É isso. Um beijo. Não esquece de se inscrever no canal, dar seu like e comentar bastante, tá bom? Um beijo. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.